DJ Nino 013, é o brabo de São Vicente Você perdeu, você perdeu Comprando quebra, fechou dele e não comprando o meu Você perdeu, você perdeu Comprando quebra, fechou dele e não comprando o meu Comprando o meu, comprando o meu E quem comprou, comprou Quem não comprou, venha comprar Porque a minha tapioca é 100% glaciar E quem comprou, comprou Quem não comprou, venha comprar Porque a minha tapioca é 100% glaciar E quem comprou, comprou Quem não comprou, venha comprar Porque a minha tapioca é 100% glaciar E quem comprou, comprou Quem não comprou, venha comprar Porque a minha tapioca é 100% glaciar E quem comprou, comprou Quem não comprou, venha comprar Porque a minha tapioca é 100% do passear Já me falaram que a tapioca doce Ela é mais gostosa com leite moça Se me falaram vou acreditar Leite moça eu vou caprichar Já me falaram que a tapioca doce Ela é mais gostosa com leite moça Se me falaram vou acreditar Leite moça eu vou caprichar O só brilha pra todos O mundo dá várias voltas E eu aqui vendendo tapioca 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 O fofoqueiro ou fofoqueira Comece a fofocar O fofoque que a minha tapioca é café O fofoqueiro ou fofoqueira Comece a fofocar O fofoque que a melhor tapioca é do Gilmar Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Vendendo tapioca na cidade onde eu cresci E poder me orgulhar Trazendo a tapioca pra você comprar Eu só quero é ser feliz Vendendo tapioca na cidade onde eu cresci Vendendo tapioca na cidade onde eu cresci E poder me orgulhar